31 de agosto será o dia que eu vou cantar com mais vontade Acaraú vai ser esta cidade que recebe esta grande cantoria E o neto do Espetim pois já sabia que cantando eu dou conta do recado Conacele eu frase o do meu lado pra cantar eu não vou fazer desvio Vai ter canção cestil em desafio e galope e martelo mal criado Alô meus amigos amantes da poesia, amantes da cultura Vocês aí da cidade de Acaraú passando aqui pra convidar todos vocês Pra uma grandíssima cantoria lá no Espetim do nosso amigo Neto O neto do Espetim é com três cantadores, Messias da Viola, Narsélio Souza E grande poeta José Alfredo de Fortaleza Na organização Neto do Espetim, nosso amigo Abelardo Martins E nosso amigo Manuel Barbosa Vocês estão todos convidados, vai ser sábado, próximo dia 31 de agosto E até lá, se Deus quiser